Toca, prende, segura. O time do Corinthians acho que deu a saída, o Independiente foi todo mundo pra si, foi muito moderno nesse primeiro tempo. Era toques rápidos, velocidade, o Mesa, camisa número 8, sendo jogador do primeiro tempo, o Romero perdeu essa jogada porque o Cássio pegou e depois no rebote o Benítez fez o gol com um, dois minutos. E dali pra frente, no primeiro tempo especialmente, foi um Independiente assim, defensivamente muito seguro, contando com a falta também de força ofensiva do time do Corinthians e na hora de atacar o time argentino. Tantas vezes a Libertadores, atual campeão da Sul-Americana, jogou com a personalidade de time bom argentino. 7 a 1 aí, né Caio? O Independiente jogou no campo de ataque, criou situação e mereceu o 2 a 0. No segundo tempo acho que mudou um pouquinho a proposta. Aí eles recuaram um pouco, você vê que a gente tá vendo as imagens. É, no primeiro tempo só dá o Independiente. E assim, essa rapidez de chegar, né? Oi, fala, Rodrigo. Por que que você acha que o Independiente achou tanto espaço pelo lado esquerdo do Corinthians? O Cléber acabou de citar, né? Que a facilidade e a velocidade que envolveu esse lado defensivo esquerdo do Corinthians, o time do Independiente. Posso acrescentar outro? Sabe o que eu achei, Roger? O Independiente, quando escalou três zagueiros, todo mundo achou que o Independiente ia ficar quietinho no ataque esperando pra contra-golpear. O Independiente tomou conta do jogo. E aí teve o Messa, por que que foi por ali o caminho? É, eu acho que muito em função do melhor jogador que eu acho que foi na partida, o Messa, número oito. Ele joga pelo lado direito e, individualmente, alguns jogadores importantes do Corinthians não estiveram bem. Um deles foi o Sid Clay, que era justamente quem marcava esse jogador argentino. Não conseguiu diminuir o espaço. O Messa, ou quando ia pra cima, ou quando procurava aproximação, sempre deixava o companheiro na cara do gol. Outro que aí, não pelos gols sofridos... É, o que eu acho que ele não jogou nem de ponta nem de meia. Ele jogou entre a ponta e a meia. E aí ninguém conseguiu parar. O jogador bom é quando você se encontra e acha o seu espaço dentro de campo. E outro jogador que tem crédito de sobra, que vem fazendo uma grande temporada, mas hoje também esteve muito abaixo, e não conseguiu alcançar essa bola no replay que a gente tá vendo, foi o Rodriguinho. O Rodriguinho hoje errou passes e é o jogador mais talentoso do meio pra frente do Corinthians. Pra mim, os dois melhores jogadores da temporada são o Rodriguinho e o Balbuena. O Balbuena mantém o mesmo nível de atuação. O Rodriguinho, quando você não tem um camisa 9, quando você procura alternativas num time muito bem postado, como foi o caso do Independente, e ele tá um pouco abaixo, o time acusa o gol. Aí é o segundo tempo já, que o Caio falou, o Independente começou a jogar pelo resultado. Foi isso mesmo, né? O Independente já atacou muito menos, o Independente fechou muito mais, o Independente fez muito mais jogadas defensivas. Depois teve aquele lance do Pedrinho, e aí o Emerson inacreditável. Caciba, quanto tempo o Emerson ficou em campo, você falou? Um minuto e 40 segundos. Tocou na bola? Nenhum a mais, nenhum a menos. E nenhum toque na bola. Nenhum toque na bola? Não, não tocou na bola. E... Tocou na bola. Obrigado.